Povo de Deus, a paz do Senhor, Thales Vilas aqui, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. E esse vídeo aqui tá simplesmente muito interessante, porque aqui você vai aprender a como interpretar a Bíblia corretamente. Olha, eu já perdi as contas de quantos comentários eu já recebi aqui nos meus vídeos e também lá na caixinha de perguntas do meu Instagram de pessoas dizendo assim Thales, eu tenho muita dificuldade em interpretar a Bíblia. Thales, eu não consigo entender a Palavra de Deus. Eu não consigo extrair lições do texto bíblico. Me ajuda! Se essa é a sua dificuldade, eu te convido. Não, na verdade, te convoco a ficar comigo até o final desse vídeo, porque aqui eu vou te passar seis regras simples, práticas e fáceis de interpretação bíblica. São regras que, com certeza, se aplicadas e colocadas em prática por você, vão facilitar o seu entendimento da Palavra de Deus e te ajudarão a interpretar a Bíblia para pregar, para dar uma aula de escola bíblica dominical ou mesmo para se edificar em seu devocional. Já gostou da ideia desse vídeo? Então me mostra isso deixando o seu gostei aqui, logo abaixo desse vídeo. Também, não saia desse vídeo sem se inscrever. Então eu vou te dar esse tempo aí para você clicar no botão vermelho aqui embaixo. É gratuito! E vem fazer parte dessa comunidade de apaixonados pela Palavra de Deus. Vamos lá! Clica aí! Pronto! Já se inscreveu? Então agora você garantirá que os próximos vídeos aparecerão para você. E olha, se você quer aprender muito, muito mais, não só a interpretar a Palavra de Deus, mas a pregar a Bíblia com autoridade, com eloquência, com oratório e vencer sua timidez e seu nervosismo, vem estudar comigo, conheça o meu treinamento, seja um pregador, treinando vocacionados. É só você clicar no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Esse treinamento que tem crescido dia após dia, já passamos de 100 alunos e eu glorifico a Deus por cada um que tem confiado na minha chamada. Seja você também um aluno deste treinamento. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo e vamos aprender aqui regras simples e práticas para você interpretar a Palavra de Deus. Vamos comigo até o final desse vídeo. Vamos lá! E em primeiro lugar, uma primeira regra de interpretação que facilitará o seu entendimento da Palavra de Deus é a seguinte, saiba que a Bíblia é a sua própria intérprete. É isso mesmo, muitos erros têm sido cometidos porque se esquecem dessa regra, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Em outras palavras, quando você se deparar com um texto difícil, obscuro, nebuloso na Palavra de Deus, saiba que a Bíblia, em alguma outra parte, dá explicação e lança luz sobre esse texto obscuro. Vou te dar um exemplo. Em 1 Pedro 4,6, Pedro escreve um versículo que, para nós, à primeira vista, é um versículo obscuro. Pedro diz lá que, para isso, o Evangelho foi também pregado aos mortos. Olha só como ele começa esse versículo. Como assim? O Evangelho ser pregado a mortos? Então, quer dizer que, depois da morte, há a possibilidade de alguém ouvir o Evangelho e ser salvo? Essa é a primeira impressão que temos. Mas, quando colocamos em prática essa primeira regra de interpretação, de que a Bíblia interpreta a si mesma, nós concluímos que não. Não é isso que Pedro está dizendo. Quando você lê, por exemplo, Hebreus capítulo 9, versículo 27, o autor de Hebreus escreve lá que, aos homens, está ordenado morrerem uma única vez. Vindo depois disso, o juízo. Ou seja, não há chance de salvação após a morte. Não dá para se ouvir o Evangelho depois da morte. Então, não é isso que Pedro quer dizer. Quando você olha Lucas capítulo 16, a partir do 19, você também conclui ali, através da história do Rico e Lázaro, de que depois que o Rico morre e está no Hades, ele não tem chance de salvação mais. Jesus deixa isso claro. Então, tome muito cuidado para não tirar conclusões de um texto isolado da Bíblia, e ainda mais, obscuro. Lembre-se de que a Bíblia interpreta ela mesma, e de que outra parte da Palavra de Deus vai lançar luz sobre aquilo que você não está entendendo. É o que Paulo nos ensinou em 1ª aos Coríntios, capítulo 2, versículo 13. Nós devemos comparar coisas espirituais com espirituais. Então, faça isso. Sempre que você se deparar com um texto difícil, compare outros textos bíblicos, que são claros, com aquele que é obscuro. Essa é a primeira regra de interpretação. A Bíblia interpreta a si mesma. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa 2ª regra. E em 2º lugar, uma 2ª regra muito importante, que muita gente ignora quando o assunto é como interpretar a Palavra de Deus, é a seguinte, analise o contexto. Muita gente se esquece dessa regra fundamental, e acabam tirando conclusões precipitadas, conclusões imaturas e indevidas de um texto bíblico. conclusões erradas, por não analisar o que está ao redor daquele texto, que é o seu contexto. O contexto bíblico nada mais é do que aqueles versículos que precedem e que sucedem o texto que você está estudando. Lembre-se de que o versículo bíblico que você quer pregar em cima dele, ou quer dar um estudo em cima dele, ele faz parte de um todo maior, ele faz parte de um pensamento do autor. E você deve conhecer esse pensamento completo, antes de tirar conclusões precipitadas. Para ficar mais fácil de entender, deixa eu te dar um exemplo aqui do nosso dia a dia. Você já passou por alguma situação em que tiraram palavras suas do contexto? E você falou assim, opa, não foi isso que eu disse? Tiraram palavras minhas do contexto, pegaram ali só uma frase minha e colocaram em outro contexto, e me interpretaram mal? Eu já passei por isso, você já passou? É exatamente isso que os autores bíblicos diriam para muitos pregadores e muitos estudantes da palavra de Deus, se eles estivessem vivos hoje. Pera lá, você está tirando palavras minhas aí do contexto? Olha, não é bem isso que eu quis dizer. É por isso que é importante, meu amigo, minha amiga pregadora, você analisar o contexto. Lembrando que texto fora de contexto é pretexto para muitas heresias. E se você parar para refletir, todas as seitas pseudo-cristãs que existem hoje são fruto de interpretações isoladas de texto bíblico, da falta dessa regra da hermenêutica, que é analisar o contexto. Então, não faça isso. Só mais um exemplo, no Salmo 14, verso 1, o salmista diz lá, não há Deus. Em outras versões, Deus não existe. Ué, quer dizer que a Bíblia, então, está pregando o ateísmo? Quer dizer, então, que Deus não existe? Que a nossa crença é uma farsa? Não. Analise o contexto, e você verá que o contexto do verso é o seguinte. Disse o tolo no seu coração, não existe Deus. Então, você nota que o salmista não está apregoando o ateísmo. Ele está dizendo que uma das evidências de um tolo é dizer que, diante das fartas evidências da criação, Deus não existe. Então, você nota como é importante você analisar o contexto? Pratique isso, então, nos seus estudos bíblicos, diários, nos seus devocionais, e eu tenho certeza que as suas conclusões tiradas da palavra de Deus serão muito mais ricas e muito mais acertadas. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa próxima regra. E você, continua aqui comigo, hein? Vamos lá. E em terceiro lugar, uma terceira regra muito importante aqui da interpretação que eu quero passar para você que deseja aprender a como interpretar a Bíblia corretamente é a seguinte. Faça comparação entre versões. Essa aqui é uma regra muito básica e que pode solucionar o seu problema de falta de entendimento bíblico, de dificuldade de entender um texto bíblico para pregar. Eu tenho certeza e afirmo sem medo de errar que 50% da sua dificuldade em entender a Bíblia vai ser solucionada se você mudar a versão que você está usando. Pode ser que você está usando em uma Almeida Revista e Corrigida, uma Almeida Corrigida Fiel, que são versões um pouco mais antigas e que usam uma linguagem mais antiquada e que está em desuso nos dias de hoje. Mas se você alterar essas versões para uma nova versão internacional, para uma nova versão transformadora, uma nova Almeida atualizada, uma Almeida século XXI. Ah, eu tenho certeza que isso vai facilitar demais o seu entendimento bíblico. Então, tenha o hábito de sempre que você se deparar com um texto que você não está entendendo, comparar ele com uma versão bíblica de linguagem mais atual. Vou te dar um exemplo. Certa feita, eu já contei isso aqui umas 10 vezes no canal, mas vou contar a 11ª. Certa feita, eu estava lendo a Bíblia com a minha esposa e nós passávamos por Efésios 4, versículo 9. E quando você lê Efésios 4, versículo 9, na Almeida Revista e Corrigida, que era a versão que nós estávamos usando, é um texto, assim, difícil de entender, sabe? Com uma construção gramatical que chega a dar um nó na sua cabeça. E aí a minha esposa interrompeu a leitura e falou assim, eu não entendi nada, o que esse texto quer dizer? E aí eu fui, peguei uma outra Bíblia, que é a nova versão internacional, que eu tenho aqui atrás de mim, e li o mesmo verso na nova versão internacional. E ela concluiu o quê? Ah, agora eu entendi, agora ficou mais fácil. E é isso que vai acontecer com você. Então não desista de ler a Bíblia, não desista de estudar a Bíblia, o seu problema é simples, só troque a sua versão. Se precisar, leia numa nova tradução da linguagem de hoje, numa Bíblia a mensagem, que são duas versões para novos convertidos, mas não deixe de ler a Bíblia. E sempre que se deparar com um texto difícil, faça essa comparação aí, entre versões. Eu tenho certeza que isso vai lançar uma luz tremenda sobre o seu entendimento. Ok? Agora, me diz aí, em qual versão bíblica você tem lido a Bíblia atualmente? Deixa aqui nos comentários para mim. Thales, a minha é Almeida Revista e Corrigida. Thales, a minha é NVI. Thales, a minha é nova versão transformadora. Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero ver aí, qual versão você está usando da Bíblia para poder ler. E tendo dito isso, vamos para a nossa quarta regra. E em quarto lugar, uma quarta regra muito importante aqui de interpretação, para você que quer ler e entender a Bíblia, é a seguinte, leia cada livro da Bíblia de acordo com o seu gênero literário. É isso mesmo. Olha, a Bíblia, ela tem 66 livros. E cada um desses livros que compõem a Bíblia faz parte de um gênero literário diferente uns dos outros. Vou te dar um exemplo. Quando você lê, por exemplo, Salmos, Salmos faz parte do gênero literário poesia. Quando você lê, por exemplo, As Cartas de Paulo, você nota ali um gênero literário epistolar. Quando você lê Isaías, Jeremias, Ezequiel, gênero literário profético. Quando você lê Josué, você está ali diante de um gênero literário histórico. Então, se os gêneros literários mudam nos livros dentro da Bíblia, a sua abordagem com cada um dos livros também deve mudar. Em outras palavras, você não interpreta o livro dos Salmos como interpreta Josué. Josué é um livro histórico, é uma narrativa. Salmo são poesias, cânticos do povo de Israel. Você não interpreta, por exemplo, o livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, como interpreta Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico do Novo Testamento. Então, você consegue perceber que você deve ter abordagens diferentes para gêneros literários diferentes. Eu tenho certeza que você, abordando da maneira certa cada livro da Bíblia, o seu entendimento vai ser muito mais completo e facilitado na hora de interpretar a Bíblia. Então, analise isso, ok? Analise qual gênero literário o livro que você está estudando faz parte. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar demais nessa sua tarefa de interpretar a Palavra de Deus para pregar, para um devocional, para uma célula, para um PG. Eu tenho certeza que isso vai te abençoar demais. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa quinta regra. E em quinto lugar, uma quinta regra de interpretação bíblica aqui para te ajudar a interpretar a Palavra de Deus facilmente é a seguinte, tome cuidado com as linguagens figuradas da Bíblia. Eu acabei de dizer para você, na dica anterior, que os gêneros literários dentro da Bíblia, eles variam de livro para livro. Por exemplo, você pega o livro de Salmos, que é um livro poético, é um livro recheado de linguagem figurada. Fala de Deus como uma rocha, fala de Deus voando em cima de um querubim, fala que das narinas de Deus saem fumaça e usa muitas outras linguagens figuradas. Obviamente, você não vai tomar isso ao pé da letra, como se Deus literalmente fosse alguém que ao respirar saísse fogo da sua narina ou como se um querubim fosse o cavalo de Deus que ele monta e sai voando pelo céu. São linguagens poéticas para expressar algo a respeito de Deus e para falar dos atributos de Deus. Outra coisa, quando você pega o livro de João, por exemplo, em João capítulo 10, Jesus fala assim, eu sou a porta. Em João capítulo 14, Jesus fala assim, eu sou o caminho. Em João capítulo 15, Jesus fala assim, eu sou a videira. Ora, isso são linguagens figuradas, são metáforas da Bíblia e você não vai tomar isso ao pé da letra, imaginando que Jesus é feito de madeira, tem uma fechadura ou imaginando que Jesus é feito de galhos e tem folhagens, não. Isso são linguagens figuradas que apontam para alguma verdade do ministério de Jesus. Por exemplo, assim como uma porta, Jesus, ele dá acesso às pastagens espirituais para a nossa alma. Assim como o caminho, Jesus, ele é o único caminho que nos leva até o Pai. Assim como uma videira, Jesus é quem fornece para nós nutrientes, alimentação, quando estamos conectados nele. Então, toda a verdade figurada vai apontar para uma verdade literal a respeito de Deus. Voltando lá para o livro dos Salmos, Deus não é feito de pedra como uma rocha, mas como uma rocha, ele nos serve de abrigo. Das narinas de Deus não saem fumaça ou chamas de fogo, mas Deus é poderoso, Deus ele é vingativo contra aqueles que se levantam contra o seu povo. Está dando para entender? Então, toda a linguagem figurada vai nos apontar para uma verdade a respeito de Deus. Mas não devemos tomar essas linguagens figuradas, essas metáforas, ao pé da letra, senão nós vamos fazer muita confusão na palavra de Deus. Então, ao ler a Bíblia, analise o contexto, porque é o contexto quem vai dizer para você se aquela linguagem que está sendo atribuída a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, é figurada ou é literal. Mas você precisa tomar muito cuidado com a linguagem figurada. Eu já cometi muitos erros na minha interpretação por não atentar para essa regra e eu tenho certeza que você atentando para ela e colocando em prática essa dica, sua interpretação da palavra de Deus vai ser muito mais eficaz. Tendo dito isso, então, vamos para a nossa sexta e última regra. E em sexto lugar, uma sexta regra de interpretação para facilitar a sua vida, você que quer aprender a como interpretar a Bíblia facilmente, é a seguinte, ore, é claro, eu não poderia terminar esse vídeo sem falar de uma das regras mais básicas e fundamentais para todo intérprete da Bíblia, que é orar. Ué, o Espírito Santo foi quem interpretou a Bíblia, certo? Claro que foi. Então, é ele quem quer te dar entendimento e quem está disposto a te ajudar a interpretar a palavra que ele mesmo inspirou. Tiago 1, versículo 5, diz, se alguém tem falta de sabedoria, isso inclui sabedoria na interpretação da palavra, peça a Deus e ele dá sabedoria a todos, livremente, e não vai ser negada. Então, ore, sempre antes de estudar a palavra de Deus, seja o seu desejo interpretar um texto bíblico para pregar, interpretar a Bíblia para fazer um devocional, para dar uma palavra numa célula, sempre ore e peça ao Espírito Santo, Espírito Santo, abre meu entendimento, me ajuda a extrair as lições corretas da sua palavra, me ilumina e me ajuda. Lembre-se de que a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor dela está presente. Então, ore, peça sabedoria, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai abrir o seu entendimento, abrir o seu coração e vai despejar sobre você sabedoria do alto para você entender a palavra de Deus e ser edificado e levar uma palavra abençoada na sua igreja. Então é isso, povo de Deus, esse aqui foi o nosso vídeo de hoje e essas foram as nossas seis regras de interpretação bíblica. Se você gostou desse vídeo, me mostra isso deixando o seu gostei aqui logo abaixo e não saia desse vídeo sem se inscrever. Clica no botão vermelho aqui logo abaixo, é gratuito e vem fazer parte dessa comunidade de pregadores e pregadoras da palavra de Deus. E se você quer dar um passo além e aprender não apenas como interpretar a Bíblia, mas também como pregar a palavra de Deus do zero ao avançado, conheça o meu treinamento, seja um pregador treinando vocacionados, um treinamento que tenha abençoado muitas vidas e eu sou grato a Deus por cada um que tem confiado no meu ministério. Clica no primeiro link aqui da descrição ou no primeiro link do comentário fixado. Vai lá, conheça, tenho certeza que será um excelente investimento para a sua vida. E para você que chegou até aqui, eu tenho uma recomendação muito interessante para você. Eu vou deixar aqui um mini curso que eu lancei aqui no canal como ler e entender a Bíblia facilmente. Esse mini curso aqui vai abrir o seu entendimento para você não apenas ler, mas entender a palavra de Deus. Então, assista esse vídeo aqui. E vou deixar aqui o meu vídeo de ontem, onde eu falei sobre cinco dicas para você dar uma saudação poderosa na sua igreja. Então, se o seu desejo é aprender a dar uma saudação na sua igreja poderosa, assista esse vídeo aqui. E eu te espero amanhã ao meio-dia. Deus te abençoe e um forte abraço. Tchau!